A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o Marcelo está super bravo comigo, quer olhar na minha cara, falou que está decepcionado. Eu acho uma falta de respeito. Toda vez eu tenho que te pedir um abraço, todas as vezes a orgulhosa tem que pedir um abraço, não é um abraço, eu quero um abraço. É, na frente de todo mundo eu sou uma foda, é você que fala as coisas que eu sou uma foda, não é um abraço. Vamos ver. Vou namorar com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Marcelo Marcelo, você está cagando Faz as pazes, briga, volta, um fala uma coisa, outro fica de cara, um fica dois dias sem se falar Depois fica tudo normal, mas a gente no fundo mesmo se dá bem A gente no fundo mesmo se dá bem